Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação, mais uma notícia diária aqui pra passar pra vocês hoje, né? Primeiramente, quero te desejar um excelente dia, que Deus continue abençoando você, toda a sua família e que você tenha um sábado abençoado pelo nosso Deus. Gente, nesse vídeo aqui temos informações importantes acerca da prorrogação do auxílio emergencial. Finalmente, né? Segunda-feira, o Ministro da Economia, junto com o Presidente da República, Jair Bolsonaro, irão apresentar um decreto prorrogando o auxílio emergencial. Então, segunda-feira, né? Dia 5 de julho, vai ser assinada a medida provisória prorrogando o auxílio emergencial até o mês de outubro. Temos aqui informações oficiais que saíram de fontes do governo e nós vamos estar passando aqui pra vocês, tá bom? Lembrando também, gente, que hoje, né, até o dia 3 de julho, hoje é dia 3, você que teve o auxílio emergencial cancelado, verificou lá no Dataprev que o auxílio está cancelado, você precisa solicitar a sua contestação. Para quem teve o auxílio bloqueado, é preciso aguardar, porque o Tribunal de Contas da União vai fazer a análise automaticamente. Para quem teve o benefício apenas cancelado, você precisa solicitar a contestação que vai até hoje, dia 3 de julho. Ok, gente? Então, vamos passar aqui pra vocês. Finalmente, o governo deve publicar um decreto na segunda-feira prorrogando o auxílio emergencial, enfim, vai sair aí essa prorrogação, né, que o pagamento, inclusive, deve começar a partir do dia 18 de agosto. Nós vamos passar aqui pra vocês essa informação. Antes, eu já peço, por gentileza, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu joinha no vídeo, porque é importante contribuir com o crescimento do canal e assim espalhe a notícia também pra mais pessoas, tá bom, gente? Olhem só o que diz aqui a informação. O governo deve publicar na segunda-feira o decreto que prorroga o auxílio emergencial. A extensão do benefício deve durar 3 meses, com repasse mantido em R$ 250,00 por beneficiário e começará a ser pago em 18 de agosto. O governo deve editar na próxima semana um decreto para prorrogar o auxílio emergencial por 3 meses. A medida será publicada na segunda-feira, dia 5, no Diário Oficial da União, segundo fontes ouvidas por O Globo. A prorrogação do coronavoucher já havia sido admitida por Paulo Guedes, que tem dito que o benefício será mantido enquanto a medida for necessária para mitigar os efeitos da Covid. A nova rodada deve começar a ser paga no dia 18 de agosto para os beneficiários do Bolsa Família. Depois serão feitos os depósitos em conta digital, em seguida os saques em dinheiro para os demais beneficiários. Ao todo, devem receber o auxílio cerca de R$ 39 milhões de famílias. Os valores do programa serão mantidos e o repasse será de R$ 250,00 por beneficiários, mas pessoas que moram sozinhas receberão R$ 150,00. E mulheres-chefe de família têm direito a R$ 375,00. Além do decreto, o governo editará uma medida provisória abrindo R$ 20,3 bilhões em créditos extraordinários que não são sujeitos ao teto de gastos. Então, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Pois é, gente, finalmente, como vocês viram aí na matéria, o governo deve sim publicar a medida provisória prorrogando o auxílio emergencial no dia 5 de julho, que é agora na segunda-feira. Então, segunda-feira, teremos aí a medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, prorrogando o auxílio por mais de três meses. E então, no dia 18 de agosto, a partir do dia 18, vai começar o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial para quem é beneficiário do Bolsa Família. Quem está fora do Bolsa Família ainda não foi dito quando vai começar o repasse, mas daqui para lá, o presidente da Caixa Econômica Federal, ele com certeza vai anunciar um novo calendário. Tá bom, gente? Então, passamos aqui nesse vídeo para estar trazendo essa boa informação, excelente informação para vocês, né? Então, se você gostou, deixa o like, tá bom? Então, deixa o joinha, compartilhe também esse vídeo com mais pessoas para que possam ficar sabendo aí das informações atuais. Se inscreva no canal também se você é novo por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus!